Pois é, o senhor falou aí que procurou ajuda dos municípios da micro-região de Birigui para tentar resolver esse impasse. Quantos municípios se beneficiam com o atendimento da Santa Casa de Birigui? São 10 municípios, 11 com Birigui. Então a micro-região nossa é composta por 11 municípios. E quais são as contas da Santa Casa de Birigui? Como é que está a receita e a despesa do hospital? Então, na verdade é o seguinte, o que passa, o relatório que o interventor, que a administração passa para nós aqui, é que o déficit ele gira em torno de 200 mil reais, daí para lá. Então ele recebe por volta, tem um faturamento por volta de 800, 750 e tem um gasto de aproximadamente 1 milhão de reais mês. Correto. Eu só vou fazer uma correção porque eu havia identificado o senhor como interventor. Na verdade o senhor é o interventor anterior, hoje o senhor é o secretário da saúde, correto. Agora, secretário, existe uma possibilidade de retomar essa negociação com os médicos e resolver esse problema? Nós temos a todo momento, a secretaria, a própria administração da Santa Casa, pelo que tem passado para nós, a todo momento pedindo aí uma forma de negociação, de avaliar o problema financeiro. No final do ano agora, a prefeitura teve que assumir aí uma dívida de mais de 800 reais junto à Santa Casa para fazer o pagamento desse terceiro, férias e dois meses, estava atrasado os médicos. A avaliação que ele passa para nós é que nós gastamos em torno de plantão médico, em torno de 200 a 250, mais o faturamento do SUS, que dá em torno de 80 a 100 mil, então você vê aí que mais de 300 mil por mês é só para pagar médico. Agora, secretário, como é que fica o município, como é que fica a população sem os atendimentos de urgência e urgência da Santa Casa? É, na verdade é o seguinte, nós estamos sentindo aí na pele toda essa situação, porque a referência nossa de média complexidade é o hospital de Birigui. Então, nós estamos passando com grandes dificuldades, porque nós não temos esse aporte para encaminhar para o hospital de Birigui, que é a nossa referência. Então, a gente, há o comunicado que o hospital mandou para a regional, a regional é lógico, de forma assim, de emergência, né, porque a solução é resolver o problema aqui, né. Está indicando a referência ao hospital de Penápolis e Mirandópolis de média complexidade e Aracatuba como alta complexidade, que já era a nossa referência normalmente, né, para encaminhamento dessa população, que traz para nós e para a população um transtorno muito grande.